E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideinha aqui de bonassa, sem impressão nenhuma, sobre algumas coisas. Principalmente Rainbow Six Siege, tá? Porque o jogo mudou muito e não sei se ele mudou o jogo, mas eu acho que mudou pra mim. Talvez mudou pras pessoas que estão jogando, enfim. A gente vai conversar, vocês vão entender do que eu estou falando. E também vão falar sobre a minha amigalite, que me custou quase R$ 1.500, é sério. E eu fiquei bem preocupado. De maneira geral, muitas pessoas sofrem com isso e vieram me pedir ajuda. Muitas pessoas já sofreram com isso e vieram me mandar ajuda, né? Me mandar comentários relevantes em consideração a isso que eu achei bacana compartilhar aqui. Tudo bem? Vamos lá com o Rainbow. Ontem saiu um vídeo aqui no canal do Igor BMX, meu editor maravilhoso. Um beijo Igor, senhor lindo, te amo. E o Igor fez um compilado. Por quê? No domingo eu fiquei doente, né? Então, na madrugada e tal, aí eu não conseguia gravar, eu estava com uns dias adiantados e tal, não trampei, não sei o quê. Fui me enrolando. Ontem a minha amigalite estourou. Eu melhorei antes, ontem, mas ontem ela piorou pra caralho, assim. Aí eu não consegui trabalhar, não conseguia falar, eu fiquei travado. Foi horrível, né? A amigalidade só com essas bolotas da garganta, né? A minha é tão grande que eu sinto ela pelo pescoço, tá ligado? É horrível. Ela doeu a minha orelha, pra você ter noção do nível da infecção. Enfim, então a gente entrou em contato com o Igor, o Igor fez um compilado de melhores momentos do Rainbow e soltou aqui no canal. E foi muito legal, porque me fez perceber uma coisa muito bacana, que eu amo muito o Rainbow. Além disso, que a gente tá voltando pra uma fase muito boa do Rainbow Six Siege, né? Que fase muito boa que é essa, mas tipo, uma fase onde tá todo mundo interessado em descobrir o jogo de novo, sabe? Isso tá muito legal mesmo, assim, porque a adição de novos dois Trappers no jogo, né? Do Legend e da Ela fez com que o Rainbow Six tenha uma dinâmica diferente, por isso muitos jogadores estão voltando, muitos novos estão chegando, porque a DLC é abaixo dos preços. Além da notícia de que a gente um dia ainda vai ter 100 operadores no Rainbow Six Siege. Então tudo isso tá fazendo com o Rainbow Six Siege um FPS ainda mais divertido, ainda mais interessante, ainda mais diferente, com mais estratégias. E no meio da volta desses jogadores voltaram o Andris de estéreo, que tão fazendo live lá na Twitch, então eu recomendo que vocês sigam eles lá também, porque as lives deles de Rainbow estão sendo muito legais. E a minha volta também, e eu mantive, né? Sempre o interesse, mas eu tava mantendo o interesse sozinho. Então ter meus amigos voltando, ter mais pessoas criando, participando, um fazendo piada com o outro, deixa a parada muito mais divertida. Então eu tô muito feliz, muito empolgado com o Rainbow Six Siege. E esse vídeo do Igor foi mais uma parada pra me mostrar de como tá sendo gostoso jogar. Porque naquela época era muito legal, mano. O Cauê entrava, o Jabuti, a gente jogou com o Luguin, a gente jogou com amigos nossos, com pessoas que a gente tem um carinho muito grande. E a gente criou esse carinho, principalmente até na época do Rainbow Six. E a volta desse jogo pro nosso meio, assim, tão forte, tá sendo muito gostoso. Então eu tô muito feliz. E como resultado, o que eu posso falar pra vocês é que vai ter mais o Rainbow Six aqui no canal mesmo. Eu tô muito empolgado jogando. Eu nunca perdi a empolgação de jogar Rainbow. Mas jogar com a galera é muito mais legal. Sai muito mais vídeos, sai muito mais conversa e sai muito mais live. Então a tendência também é que agora quando eu melhorar 100%, eu ainda não sei se hoje vai rolar, mas talvez role. Então fiquem de olho no meu Twitter. Mas se eu tiver realmente aí benzão e tal, eu ainda tô sentindo um pouco a garganta, sabe? Mas enfim, hoje já deve ter live de Rainbow lá na Twitch. E a gente vai jogar horrores e produzir conteúdo juntos e tudo mais. Eu tô muito empolgado com isso. Demorou? Além do quê? Deve sair dois vídeos por dia, mais ou menos. Um ou dois vídeos de acordo com a demanda de conteúdo aqui no canal. Então, você que gosta de Rainbow Six, esse é o momento. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Deixa o seu like, segue-me, segue no Twitter, na Twitch, que o bagulho vai ser louco. Demorou? Além disso, eu vim dar esse recado exatamente sobre Rainbow Six. Não falar de outros jogos, não falar de outro canal, porque as coisas continuam normais. Mas o Rainbow, eu realmente iria passar pra vocês essa minha felicidade em jogar. Você que parou de jogar, pode voltar. Você que tá pensando em começar, começa. Esse é oficialmente uma boa fase pra você jogar Rainbow Six. Demorou? Bom, sobre a minha amidalite, né? Muitas pessoas vieram trocar uma ideia comigo quando souberam da minha amidalite. Como eu falei, ela começou no domingo. Comecei com 40 graus de febre. Eu sempre tive isso a minha vida inteira. Pensei em operar. Não gostei. Estudei, conversei com médicos de ambas as opiniões. Tem médicos que são completamente a favor de operar. Acham que a amígdala só atrapalha. Tem médicos que são muito contra. Eles falam que é uma proteção do seu corpo, então você não pode arrancar. Então, a minha vida inteira eu realmente estudei isso, porque foi um problema pra mim. Tive fase de tomar uma injeção que se chama Bezetacil. Que eu não sei porque diabos, aquela porra dói tanto, né? É tipo um ácido que injetam na sua bunda, né? Ela dói tanto que se quiser ficar ali no seu braço, seu braço fica parado. Então, tem que tomar na bunda a Bezetacil. E você pode até tomar no braço, mas vai ficar assim uma semana. Então, assim, eu sofri a vida inteira com amidalite. Nunca foi uma parada muito fácil. Mas fazia tempo que eu não tinha. Muito tempo mesmo, né? Já faz uns 2 ou 3 anos que eu não tinha uma amidalite forte. E essa foi foda, meus queridos. Foi foda mesmo. E, bom, raio sumidamente a história, por que eu tô falando até em questão de dinheiro com relação a isso? Porque foi muito cara, né? Foi uma doença muito cara mesmo. E tudo começou, como eu falei, com 40 graus de febre. Fui no médico, passei no tratamento. Fiquei lá uma hora tomando soro. Postei na internet. Voltei. Em 2 dias eu estava melhor tomando antibiótico tudo direitinho. Eu ia tomar por 7 antibióticos. Você nunca pode interromper. E aí o que aconteceu, cara, meus amigos, é que de repente a minha amida, ela estourou. Ela cresceu. Ela triplicou de tamanho. Eu não conseguia respirar. A minha amida tampou... Mano, e doía. E doía tanto que quando eu mexi assim, ó, doía a orelha. Aí você mexe assim, doía a outra orelha. Então, meus queridos, foi foda. Aí isso era de madrugada. Eu esperei de manhã. Fui num hospital especializado. O hospital estava assim, ó. E aí até isso me fez entender o motivo de tantas pessoas estarem falando comigo. Por quê? Porque a mudança de tempo e o clima seco que estamos enfrentando, principalmente aqui em São Paulo, com o fluxo da poluição, né? Tudo isso faz com que sua garganta e seu sistema respiratório fiquem uma bosta, né? Então, o hospital cheiaço e tal, mas me entenderam super bem. Passei. O médico me explicou que provavelmente o antibiótico perdeu a força no meu corpo, né? Aquela amoxicilina. Como eu já tive muito, já tomei muito. E algumas vezes já tomei até sem receita médica. Nunca façam isso. Então, a amoxicilina perdeu o efeito no meu corpo. E eu tive que passar para um antibiótico um pouco mais forte. E aí que veio a minha surpresa. Bom, só para passar um pouquinho de matemática para vocês. A gente vai chegando na vida adulta, né? A gente começa a ter muita conta. Então, a gente não percebe quanta conta a gente tem na nossa vida. Até a gente virar adulto, né? E quando a gente é criança, a gente fala, meu Deus, nossa, quanto dinheiro. E aí você fala que quando você é adulto, você vê que você gasta essa porra no mercado. Em convênio médico. Essa é a parada. Então, eu gasto 240 reais por mês de convênio médico. Praticamente nunca vou no médico. Mas às vezes você precisa, então é bom ter, né? Até porque eu tenho condições de pagar e eu não tiro a vaga de alguém em um posto de saúde público ou coisa do tipo. Então, graças a Deus, né? Eu tenho essa facilidade na minha vida. Então, eu posso evitar ser uma pessoa no posto de saúde. Eu acho que eu contribuo para a sociedade não roubando a vaga de alguém em um posto de saúde. Então, beleza. Então, eu tenho um convênio médico, 240 pau por mês. Se você fizer a conta num ano, aí você já vai ter uma noção mais ou menos de quanto dinheiro eu gasto com essa brincadeira, né? Cheguei no hospital, que eu sempre vou. E o meu convênio parou de atender aquele hospital. E aí você tem aquela surpresa gostosa de chegar no hospital e o cara fala, o seu convênio não atende. Eu com 40 graus de febre, eu não ia falar, vou pra outro. Só falei, campeão, passo no particular. Depois eu me viro pra pagar, né? O cartão de crédito tá aí pra isso. E aí, beleza, né? E aí, além da consulta que foi 340 reais, o soro mais o manovalgina, que eles me deram na veia, foi mais de 300 e poucos reais. Então, eu gastei 600 e poucos reais, diria eu, com 700 reais, só com a consulta médica. Saí de lá com 3 remédios pra comprar um deles, um antibiótico. Foi mais uns 100 e poucos reais na farmácia. Então, até aí já tava uma doença um pouco... Porque você pega o mês de convênio, 10 e poucos reais. Que eu vou ter que colocar, né? Porque afinal de contas eu não tenho. 10 e 50 reais. Aí você coloca o médico, que foi 600, 800 e pouco aí lá. 900, mais 100 e pouco. Um barãozinho, nessa brincadeira aí. Né, meu querido? Da amigalite. E aí eu recebi a notícia de que o antibiótico não funcionava. Você ia comprar um antibiótico mais forte e um anti-inflamatório mais forte, amigão. E sabe quanto que foi? Só um antibiótico? 330 reais. Só um remédio. Mano, beleza. Até hoje em dia, graças a todas as condições, eu comprei e fiquei... Na verdade, o que mais me chocou, não só foi o fato de ser muito caro, só de meu irmão. Meu irmão, como é caro viver nesse país. Eu não vou nem julgar o Brasil, porque eu já ouvi muitas vezes falarem que pra alguns tratamentos aqui no Brasil, a gente é de referência mundial em alguns tratamentos, né? Tem pessoas, por exemplo, vindo dos Estados Unidos pra se tratar aqui, porque a gente tem melhores condições de tratamento de saúde. Mas, mano... Meu Deus, velho. Tipo, beleza, eu já tenho condição, é um remédio pra mim. Mas quando você é mãe de duas crianças? As duas estão com a amigalite? Caralho, brother. Eu fui conversar e o tanto de pessoas tem problema, porque na hora eu fiquei chocado. Eu twittei a galera, tipo, chocada. Eu não podia falar, né? Eu tava assim ontem. Ah, é, porque eu tive, inclusive, a divertidíssima situação do médico falar que eu falo muito. Ele falou, rapaz, você fala muito, né? Você precisa falar menos, isso machuca a vida. Ok? Eu falei, ok, doutor. E eu faço sete horas de stream. Sete horas de stream por dia. E eu falo, jogando videogame o tempo inteiro, mas tudo bem. Eu vou falar menos a partir de agora, né? Enfim, é só realmente falar pra vocês que no meio das muitas dicas, sempre que você tiver um medicamento muito caro com uma receita médica, aparentemente, se você for num posto de saúde, você pode ver algumas farmácias que o governo te fornece esses remédios. Eu não sabia disso, me informaram. Mais uma vez eu entrei naquele conceito de, hoje eu tenho condições pra comprar o remédio, então eu acho que eu, sendo uma pessoa a menos solicitando remédio no posto, eu acabo colaborando com a sociedade. E, né, apesar de a gente saber que muitas vezes isso não funciona do jeito que deveria ser. Mas eu achei uma informação importante. O número 1, pra dizer pra vocês, não tomem cuidado com antibióticos, né? A amoxicilina perder efeito no seu corpo é realmente bem sério. E perder efeito no meu corpo agora, quer dizer que de hoje pra frente da minha vida, a amoxicilina dificilmente vai resolver a minha situação quando o assunto for uma amigalite. Então eu vou ter que informar no médico e tal, enfim. Isso é um pouco das coisas complicadas. Isso também explica o porquê que eu fiquei tão ausente. E também desato dessa dica do posto de saúde. Acho importante que muitos de vocês saibam que a maioria desses remédios, quando a gente não tem condições de comprar, vale você correr atrás de algum posto de saúde e de informações pra ver se você consegue esse remédio gratuitamente que o governo fornece. Obrigado a todas as mensagens, pessoas que apoiam, e o pessoal do Twitter que mandou melhoras, e tô falando pra todo mundo mesmo. Teve muito youtuber que me desejou melhoras, teve o Aruan, teve o Zé Vitor, teve o Montalvão, teve mensagem do pessoal o tempo inteiro cuidando de mim. E principalmente vocês, velho. Vocês são muito show de bola. Então obrigado pelo carinho, pela preocupação e pelo retorno sempre. Tá bom? Trouxe, falei das principais coisas que eu precisava trazer. Realmente minha alegria e a saudade que eu tava de jogar Rainbow Six. E falando do Amigalite, eu achei que foi uma história no mínimo interessante. Porque eu aprendi que eu falo muito, porque eu aprendi que eu tenho que tomar menos remédios, e por aí vai. Queridos, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Espero vocês de olho aqui no canal. O conteúdo tá voltando ao normal. Ainda não voltou, mas tá voltando. Tá bom? Meus amores, um beijo. Tamo junto. Até mais tarde. E se hoje estiver tudo certo, vai ter live. Por mais que eu fale menos na live. É nóis. Tamo junto, guys. Tô de volta. Vamos! Tchau, tchau, tchau.